Música Olá, meu nome é Denise Matar e eu sou a curadora da exposição 50 duetos que comemora os 50 anos da Fundação Edson Queiroz através de mais uma apresentação do acervo da instituição que por sua qualidade é uma das mais importantes coleções de arte de nosso país Música Pensando no momento atual que estamos vivendo com tanta complexidade com a pandemia eu preferi fazer uma exposição que oferecesse ao espectador a oportunidade de criar, de refletir e de pensar Por isso, a proposta dessa mostra é estabelecer conexões entre as obras que foram elencadas duas a duas, formando 50 duetos Música Esses diálogos foram criados das mais variadas formas por paralelismos visuais, por afinidades temáticas mas tem obras de diferentes artistas, diferentes períodos técnicas o que permite com que a gente tenha e veja a essência da criação Música Venha com a gente, vamos lá ver a exposição? A exposição 50 duetos, a rigor, poderia ser vista da forma como você quisesse porque as duplas são independentes umas das outras Entretanto, a gente tem um espaço físico a ser respeitado e portanto a mostra foi montada em três salas expositivas Música Nessa sala a gente começa o passeio encontrando a dupla Salvador Dali e Chico Stockinger Dali, esse artista internacional que todo mundo conhece Stockinger é um escultor gaúcho ambos falando sobre o Dom Quixote de La Mancha Música Dali fez esses trabalhos com uma técnica inventada por ele que ele chamava de buletismo onde ele colocava pólvora e tinta dentro de uma espingarda e atirava na pedra litográfica para dar o início da obra mas o resultado é bem interessante Música A seguir a gente encontra de Cavalcante e Mariana Palma obras que são separadas no tempo a de 1954 a de Mariana 2008 ambas trabalhando as questões dos planejamentos e das dobras Música A próxima dupla é bandeira ao lado de Krasberg dois artistas que na verdade começaram falando sobre a natureza e acabam chegando na abstração embora tenham sempre um perfume da natureza nas suas obras Música Outro elemento muito importante que eu usei nessa amostra dos 50 duetos foram as fotografias Então a gente vai ter aqui Chico Albuquerque ao lado de Vicente Leite Música Faquinete com José Albano Música Cristian Cravo ao lado de Tomi Otaque Música E Rodrigo Frota ao lado de Toné Música Tem um grupo que é o grupo das mulheres então a gente tem essa assombrosa semelhança entre o Belmiro de Almeida e o João Câmara 80 anos separam essas obras mas elas conversam inacreditavelmente uma com a outra parece a mesma mulher Música A gente tem também o Segal ao lado do Vicky Muniz do contemporâneo e famoso Vicky Muniz Música E essa obra do Segal é uma das mais importantes obras da coleção da fundação A gente também tem outro acadêmico que é o Timóteo da Costa ao lado do Geraldo de Barros Música E aqui a gente fala um pouco sobre o feminismo sobre a ascensão do feminismo porque também nos preocupamos em trazer algumas dessas questões contemporâneas para a nossa exposição Música A gente tem depois uma dupla maravilhosa que é o Sebastião Salgado uma fotografia ao lado do Di Cavalcante que se chama Batuque Música Conversando com essas obras A gente vai ter uma projeção apresentando o grupo Ilú Obademin que é um bloco só feminino que tem em São Paulo que abre o Carnaval de São Paulo e que é muito interessante e faz um trabalho junto à comunidade afro-brasileira de manutenção dos valores que é muito interessante Música E a seguir o menino do Almeida Júnior que olha encantado para o puff dos pandas dos campana A gente finaliza com duas duplas muito interessantes Lazar Segal e Ismael Nery levantando a questão do duplo uma constante especialmente dentro da obra de Ismael Nery Música E novamente Nery mas dessa vez ao lado de Berê é também muito impressionante a semelhança entre essas duas obras que na verdade tratam-se de autorretratos de artistas cujo eu era muito importante e que toda a essência do trabalho deles se apoiava nesse mundo interior Música Nessa sala nós continuamos com a figuração e se delineou todo um grupo sobre a religiosidade O primeiro dos duetos é formado por Tarsila do Amaral e Francisco de Almeida Música Eu mostro a herança do barroco popular que permeia a obra desses dois artistas a famosa Tarsila e o cearense Francisco de Almeida Música Mostrando uma segunda vertente da nossa religiosidade Temos a obra de Mestre Didi ao lado da fotografia de José Bento que nos apresenta a herança afro-brasileira que permeia também a nossa sociedade Música Dentro do imaginário cristão temos as obras de Vicente do Rego Monteiro ao lado de Raimundo de Oliveira E também uma homenagem ao tão querido São Francisco de Assis em duas obras de Cícero Dias e novamente Vicente do Rego Monteiro Música Ainda dentro desse universo mágico Temos as obras da sofisticada Maria Martins ao lado do artista espontâneo Chico da Silva Música 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 E complementando ainda esse grupo Temos uma Santa Ceia Uma delas feita por Nelson Berner um artista conceitual e a outra pelo artista Antônio Poteiro Música Numa outra vertente falamos de cor e de forma através dos trabalhos de Leda Katunda e Palatnik que nos apresentam essas formas sinuosas e vibrantes Também o trabalho de Beatriz Milhazes e dos irmãos Campana sobre a questão do ornamento Música Música E finalizando esse grupo a gente tem o trabalho do Visconte e do Saciloto Duas explosões de cor Duas explosões do vermelho Música Daqui começamos a abandonar a figura Música Música Então no trabalho de Ligia Clark indo de rebolo juntos a gente vê claramente essa transformação Assim como é possível ver também no trabalho de Volpe e Cícero Dias como a forma vai sendo limpa vai sendo reduzida Assim como também é possível ver nessa dupla formada pelo Vicente do Rego Monteiro e também pelo Volpe Música Depois de reduzir a forma os artistas começam a ter a necessidade de partir para o espaço Música As obras pedem para sair da pintura e a gente pode ver isso claramente nessa dupla formada por Flexor e Ligia Clark Também pode ver isso uma segunda dupla a dupla formada por Oiticica e Luiz Hermano artistas de gerações bem diferentes Música E também podemos sentir essa limpeza total da forma esse essencialismo a que se chega através dos trabalhos de Mira Schendel e Franz Weissmann Música Música Voltando a esse pulo para o espaço vimos as obras de Saciloto e Leon Ferrari que parece ter saído da obra do Saciloto Música E terminando essa sala a gente tem uma forma de simplicidade absoluta que é o círculo e o monocromo nos trabalhos de Rubem Valentim e Mira Schendel Quando você tira a cor você tem um predomínio da forma Música Música Seguindo para a última sala encontramos o trabalho de Sérvulo Esmeraldo e Carmelo Ardenquim Ardenquim era argentino e foi o principal mentor do importante movimento Madi Para ele para ele a geometria era a essência do universo Música A geometria também sempre foi a grande paixão do cearense Sérvulo Esmeraldo e a essência de todo o seu projeto artístico Essa obra se chama Le Funambule que quer dizer Os Equilibristas mas se refere a quem anda na corda bamba Aqui ele elegeu as três formas geométricas básicas o círculo o quadrado e o triângulo e as faz andar na corda bamba um cabo de aço em tensão Não por acaso dei a esse dueto o nome de geometria sagrada Música Sérvulo está novamente na exposição agora ao lado de Palatnik no dueto Cinéticos A arte cinética caracteriza-se pela produção de obras calcadas na ilusão do movimento ou com detalhes que de fato se movimentam Música O próximo dueto reúne Antônio Maluf e Cláudio Tosi Maluf designer e programador visual sua obra sempre cultivou uma estreita relação entre poesia e matemática Música Representante de uma geração posterior Tosi iniciou seu trabalho tornando-se um dos artistas mais conhecidos da nova figuração Os trabalhos são dinâmicos exploram as intersecções de forma e tem um cromatismo bastante similar Música A cor é também o elemento a unir os trabalhos de Adriana Varejão e Sérgio Heller Música Uma das mais destacadas artistas do circuito nacional e internacional Adriana Varejão traz nessa obra um olhar sensível e inusitado para um ambiente corriqueiro e banal como um banheiro usando uma paleta sutil Música É em azul similar que a modelo de Sérgio Heller parece mergulhar artista cearense ele mescla ferramentas digitais as tradicionais técnicas da pintura e assim como Varejão ele traz um olhar poético sobre algo trivial como as formas dos tecidos sobre a figura humana a água e a luz Música Babinski nasceu na Polônia e veio para o Brasil aos 22 anos as deformações expressionistas e o gesto espontâneo os planos superpostos e o intenso cromatismo caracterizam sua obra Música Rubens Geschmann trouxe para suas telas a vida real a partir da vida do povo nas cidades brasileiras Música De formações inteiramente diversas Babinski e Geschmann parecem nesse dueto chegar ao mesmo lugar um retrato de nossa gente Música Música O dueto Volpe e José Guedes chama-se Segredos da Cor Volpe é um dos mais famosos artistas brasileiros do chamado Segundo Modernismo José Guedes é um artista cearense polivalente ele realiza vídeos instalações e esculturas mas a pintura é a base de seu trabalho na série Fendas ele dialoga com a obra de Lúcio Fontana e de Kline criador do International Kline Blue um azul ultramar cor que despertou a paixão de Guedes desde que a viu pela primeira vez Música Música Sérgio Camargo teve uma carreira internacional muito bem sucedida estruturada a partir de seus relevos Camargo cunhou a expressão geometria empírica para definir sua obra e ela bem poderia ser usada para descrever o procedimento adotado pela cearense Heloísa Joaçaba em sua série Relevo Branco o ponto de partida de seu trabalho foi a descoberta de um cadarço chamado Punho de Rede assim como Camargo escolheu o branco para unificar tudo induzindo nosso olhar a correr apenas pela forma Música 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 Essa obra de Samson Flexor é um exercício de liberdade compositiva aqui o artista estiliza o corpo humano colocando as formas em movimento em que elas parecem dançar ou voar tem paralelismo incrível com os torços de Bruno Jorge Jorge é um dos mais importantes escultores brasileiros sua obra gradualmente estilizou a figura humana em busca de uma nova plasticidade principalmente a representação das formas femininas da qual resultou uma série de torços em pedra como as obras aqui apresentadas Música A inauguração de Brasília foi um marco filha da utopia modernista e de um país que sonhava crescer 50 anos em 5 Música Entre 1958 e 1960 Thomas Farcas esteve presente na construção da futura capital testemunhando seu nascimento deixou um pouco de lado a arquitetura para focar seu olhar nos populares e candangos candango uma expressão para designar o operário que chegou a Brasília os guerreiros de Brasília viraram arte pelas mãos de Bruno Jorge aqui apresentamos a versão reduzida desse trabalho que se transformam numa escultura de 8 metros de altura os candangos resistem imponentes a 60 anos de história sobre a cidade de terra vermelha e concreto Música Música Bom chegamos ao fim da nossa visita que eu espero tenha sido plena de experiências emocionantes olha não se esqueça de formar os seus próprios duetos você pode colocar na sua rede preferida com a hashtag meu dueto a exposição estará aberta ao público assim que a pandemia deixar e a Unifor estará de portas abertas te aguardando Música 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 Música